Olha essa informação que eu tenho pra você. Um motorista de aplicativo. Ele foi assassinado dentro do carro na cidade de Mossoró. Mais informações agora com o Rangel Pontes que fala sobre esse caso terrível, triste. Um trabalhador que foi assassinado dentro do seu próprio carro. A imagem dele já está na tela. E eu vou conversar, claro, com o nosso repórter Rangel Pontes ao vivo, na tela da maior audiência. Nessa outra tela aqui, já dá pra perceber que ele está no ar, não é isso? Rangel Pontes, que crime foi esse, hein? Que com certeza abala essa categoria de aplicativos que presta tanto serviço à população, né, meu amigo? Boa tarde mais uma vez pra você. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectadores. Muito triste, né? Toda a vida que a gente tem que noticiar a morte de um trabalhador. E esse crime aconteceu no bairro Barrocas, em Mossoró. A vítima foi o motorista por aplicativo José Clerian da Silva, de 37 anos. Ele foi encontrado morto dentro do próprio carro. A perícia identificou três perfurações de tiros na região da cabeça. No interior do carro foram encontradas cápsulas de pistola calibre 380. Há informações de que o motorista estava levando duas pessoas e que, possivelmente, essas pessoas poderiam ser as pessoas responsáveis pela execução. Ainda não há informações sobre a motivação desse caso, mas a polícia civil está investigando. O corpo de José Clerian foi recolhido para exames no IML, no ITEP, após perícia. O veículo foi liberado para os familiares. E agora a gente vai verificar, vai conferir mais informações sobre esse crime com o sargento Sidney. Vamos ouvir. Nós fomos acionados via BE, não via Copom, e um veículo de cor branca estaria no acervo de um mato, aqui no final da Alberto Maranhão, dando conta de que se tratava de um possível homicídio. Nos deslocamos até o local e, ao chegarmos, foi constatado um veículo com dois disparos ao lado, do motorista, e, em seguida, entramos em contato com o SAMU e o ITEP. Então, são essas as informações, Mário, e eu volto com você no estúdio. Ok, muito obrigado, Rangel Pontes, pelas informações aí. Realmente, um crime que abala, né? Repita a categoria. E eu vou bater esse martelo agora no programa. Vem cá, Marco da Rosa. Vamos bater esse martelo, tá? Essa violência contra os motoristas por aplicativos. Agora, Mossoró, tá vendo? Corpo encontrado aí. A imagem é muito forte. Essa matéria é muito forte. É muito forte porque trata-se de um pai de família. Trabalhador que foi assassinado. Olha aqui, ó, a imagem da tela. Corpo encontrado dentro do seu próprio carro, rapaz. O instrumento de trabalho dele, rapaz. Olha só. Que imagem tristeza. Vamos bater esse martelo, minha produção. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. É frego batido contra a virada. Contra essa violência. Contra a violência, viu? Contra a violência. Contra a violência. Vamos bater esse martelo aqui. Vamos bater esse martelo, meu povo. Contra essa violência. Ninguém aguenta mais isso. Na prática você não percebe. Você não sente que tem segurança. Você não percebe que tem segurança. Não.